Pessoal, temos uma novidade muito da hora, a gente tá lançando uma caixa tematizada com o tema do canal aqui focado no Soler. Então vão ser várias coisinhas dentro de uma caixa, vai vir blusa, vai vir uma action figure do Soler, vai vir um copo e mais itens aí que vão ser revelados. A caixa já tá em pré-venda pra ser lançada, então acesse o meu link na descrição aí se vocês quiserem garantir a sua. É muito legal, eu que escolhi os itens a dedo, foi escolhido por mim, então tá bem montadinha, bem maneiro. Acesse aí se você quiser garantir a sua caixinha maravilhosa. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês que muitos não sabiam. Dá pra você gostar de Elden Ring e de Horizon Forbidden West ao mesmo tempo, cara. Pois é, velho, segredo isso aqui. Porque isso é algo que eu percebi recentemente. O Elden Ring saiu, ele teve uma nota maior que o Horizon e parece que o público fã de Horizon, barra muitos fãs de Playstation, acharam que, sei lá, era o maior inimigo do console e do Horizon. Enfim, parecia que o Elden Ring era um título do Xbox que tava saindo pra concorrer com o título de Playstation. E eu vejo muita gente, a galera que não critica a performance, a galera que começa a criticar outras coisas, tentar puxar muito o defeito do Elden Ring. O problema é todo seu se você não gosta do jogo, não tô falando que quem não gostou automaticamente é assim. Mas eu percebi que muita gente que curtiu o Horizon e tal tenta criticar o Elden Ring de várias formas aí que, na verdade, o jogo não tem esses problemas e são coisas clássicas de Souls-like que a galera tenta achar defeito como se fossem rivais mesmo, bizarro. E isso estendeu pra esfera até da Ubisoft e de desenvolvedores de Horizon Forbidden West. Pois é, os caras deram uma sentida mesmo em relação ao jogo. E a gente vai comentar sobre isso aqui, essa pequena coisa que aconteceu no Twitter deles falando mal de Elden Ring e depois eles foram lá e bloquearam, né? Privaram o próprio Twitter. Por quê? Será que tava errado? Não sei. Vamos comentar sobre isso aqui. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Se quiser garantir a sua caixinha com o tema do Solero Dark Souls, acesse o primeiro link na descrição que eu que garanto que tá massa. E vambora pro vídeo. Então, eu não sei se aconteceu a mesma coisa com vocês, porque pode ser também em questão do meu círculo social e tal, mas depois que o Elden Ring saiu, o Horizon basicamente não aparecia mais pra mim. Pouca gente falava, tinha um ou outro que ainda tava jogando, mas muita gente esqueceu o Horizon e quando eu ouvia falar, era alguma tretinha entre Horizon e Elden Ring, no máximo. Mas eu não via mais pessoas compartilhando coisa de Horizon, ou comentando coisa de Horizon. Era basicamente só o Elden Ring. Como eu disse, pode ser um pouco do meu círculo social, mas eu acredito que também não foi só meu círculo social. Tanto que existem aí possíveis projeções de que quando o Elden Ring saiu, as vendas do Horizon caíram 80%. E muitos ali dizem que isso pode sim ser fato do lançamento do Elden Ring, que deu uma ofuscada no jogo, né? E cara, isso daí é perfeitamente entendível, né? Porque o Elden Ring foi tipo, duas vezes recebeu o título de jogo mais aguardado ali. Muita gente tava esperando, ele saiu da bolha Souza, ele ficou muito hypado, como num geral. E era meio plausível que eu acho que qualquer título, mesmo se é um título grande, né? O Horizon é um título grande. Era um título até esperado, porque o primeiro jogo foi muito bom. O segundo jogo é muito atrativo visualmente, né? Graficamente você olha a primeira impressão ali. Porque ele é um jogo muito bonito. O que eu joguei dele, né? Ele parece ser um joguinho legal. Eu vi o pessoal reclamar de uns bugs e tal. Eu também tive uns, mas em geral ele tem a experiência que eu tive no Horizon anterior. É um jogo legal. Só que, cara, por mais que seja um título de uma empresa grande como a Sony e tal, eu acho que qualquer título que fosse lançado junto com o Elden Ring, ainda mais com uma proposta muito parecida, né? Dois jogos de mundo aberto, com um, tipo, mais ou menos medieval, né? O Horizon. Eu achava que, tipo, eram títulos que competiam por um nicho parecido, sabe? E isso daí, pra mim, ofuscaria qualquer jogo que saísse perto de Elden Ring, até se fosse, acho que, um jogo de tiro, talvez. Ofuscaria um pouco por causa da animação da galera com o Elden Ring. Mas o Horizon quis ser lançado da mesma forma, e isso muito provavelmente atrapalhou as vendas e ofuscou, de certa forma, o brilho do jogo, né? E aí, esses desenvolvedores, dois desenvolvedores da Ubisoft e um que trabalha na Guerrilla Games, desenvolvedor de Horror Zero Dawn, vieram dar umas farrapadas no Twitter com um pouco de dor de cotovelo, ao que aparenta. Primeiro foi o Ahmed Salama, que ele falou que a nota do Elden Ring mostra que quem faz as reviews não dão a mínima para UX dos jogadores, né? para a experiência de usuário dos jogadores. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso depois. A outra, que foi a Rebeca Fernandes, ela falou que os gráficos não são tão bonitos, coisa que ninguém liga, literalmente, e que as estabilidade e performance não são muito boas. Isso, de fato, eu acho que foi a única que falou algo ok aqui, né? Realmente. E aí veio o desenvolvedor do Horizon e falou que não tinha design de quest também, como se fosse algo negativo. O que eu entendi sobre os dois primeiros comentários, né? O da menina, eu acho que não tem muito o que comentar, né? Só a questão dos gráficos, que eu não concordo, nem todo jogo é gráfico, mas a performance, de fato, do Elden Ring era o seu pior ponto, né? O cara que falou do UX, da experiência do usuário, o que que é? UX é basicamente você desenvolver menus, a usabilidade do usuário num programa. Quando você entra num programa, você meio que já olha e sabe o que fazer nele, é porque esse programa, né? Esse aplicativo, não estou falando de jogo, esse aplicativo tem uma boa experiência de usuário, foi feito todo um estudo de UX por trás e tal. Eu entendi que ele quis dizer, esse UX é essa questão, do usuário abrir o jogo e meio que já saber onde ir e o que fazer. O que pra mim entra no mesmo conceito que o cara do Horizon falou ali, né? O Big Rebel, ele falou que não tem design de quest. O que eu entendi disso aqui, interpretei isso aqui, é que o jogo não tem menu ali, você aperta um J pra abrir um menu de quest, ele não mostra quests primárias, quests secundárias, você clica e ele abre no mapa, te mostrando onde que é, né? Eu acredito que essa foi a crítica deles e algo que totalmente desnecessário, porque essa é a ideia do Elder Ring, é forçar a sua exploração sem você saber o ponto específico pra você ir. Isso é uma das maiores mágicas do mundo aberto e eu acho que ele não teria nem 50% do brilho se fosse padrão, como qualquer jogo de mundo aberto, que tem um menuzinho com quest principal pra você ir pra cá e pra acolá. Eu acho que isso, inclusive, foi o que tirou um pouquinho da zona de conforto que a gente já tá muito, não falo cansado, mas a gente tá muito acostumado com jogos de mundo aberto padrão Ubisoft, né? Todos os jogos, é que a gente deu o título Ubisoft, mas não sei se a Ubisoft criou esses tipos, mas a gente tá acostumado com os jogos de mundo aberto sempre no mesmo moldezinho, né? Já perceberam? Sempre no moldezinho, uma torrezinha pra desbloquear uma área, aí você já tem uns pontinhos pra onde você tem que ir, as questzinhas, matar não sei quantos bichinhos, entendeu? Coletáveis, um milhão de coletáveis no mapa. O Elder Ring, ele quebrou um pouco esse paradigma de muitos jogos de mundo aberto, algo que o Zelda também faz, de certa forma, você não fica muito refém de pontinhos aonde você tem que ir, e eu acho que isso foi bom, e eu acho que os desenvolvedores meio que bugaram por causa disso, falaram, pô, eu trabalho com isso há anos, e o cara não fez desse jeito, sabe? Então, é errado, é algo assim que eu senti que esses caras pensaram, sabe? Foi o feeling que eu tive, pelo menos. Então, o Elder Ring, ele muda um pouco esse paradigma de ser padrão o jogo mundo aberto, ele não é, né? Eu acho que é isso que faz o sucesso do jogo. Eu imagino se fosse desenvolvido pela mão de uma Ubisoft, ou de outras empresas que desenvolvem mundos abertos padrão, por exemplo, como seria o Elder Ring. Inclusive, um usuário fez uma montagem incrível mostrando como possivelmente seria. O fato é que, cara, o Elder Ring, mano, eu tava até comentando isso, cara, se os caras quisessem, pô, um inscrito meu comentou, cara, não tem como mudar o visual do cavalo, eu pensei, cara, se os caras quisessem, os caras podiam lançar um monte de skin de cavalinho, mandar você pagar, velho, provavelmente era o que Ubisoft faria, e você não tem nada disso do jogo, zero, cara, zero, a edição Deluxe é a edição Deluxe mais xoxa que eu já vi, né, você ganha um negocinho lá, a posezinha que você consegue no jogo também a princípio. Então, cara, é muito bom esse modelo do Elder Ring, de também não ter microtransação, e você vê aí um desenvolvedor de Ubisoft reclamando, eu não sei como foi a questão do Horizon, acho que o Horizon não tem nenhuma microtransação não, não sei, porque eu joguei bem pouco, tá, criticando o negócio que a Ubisoft faz e faz mal feito, sabe, então, eu acho que os caras criticaram errado, e eles não estão, tipo, muito, entre aspas, preparado, para jogos que não te apontem para onde ir, sabe, eles estranharam isso, isso saiu da bolha e eles estranharam, eles, acho que eles viram que estavam errados, e, a retaliação da galera discutindo sobre, foi tanta que, os dois ali, eu da menina não cheguei a acessar, mas dos dois ali, eles privaram o perfil no Twitter, né, enfim, devem estar errados, né, se você acha que está certo, se você acha que tem boa argumentação, porque você falou, você não priva, né, mas enfim, eles privaram o perfil no Twitter, e, simplesmente, a galera não conseguiu discutir sobre, mas, cara, é isso, cara, tipo, nem o problema de você não gostar de All The Ring, tem muita gente que não gostou do seu jogo, véi, tranquilaço, né, também, cara, Horizon Road Down, me parece um jogo muito legal, muito incrível, eu acho que não precisa ter essa rivalidade, né, como se, eu acho que, eu entendo ter essa rivalidade entre desenvolvedor ali, porque, é o dinheiro dele, tá impactando, mas, cara, o cara que joga videogame ali, se o jogo vender mais ou menos, um jogo atrapalhar o outro não, você não vai perder a experiência e jogar o jogo que você gosta, você não vai perder dinheiro por isso, véi, você não tá ganhando por isso, você não é um acionista, nem nada, né, mas é isso, né, isso é que eu senti, o feeling de All The Ring dar uma quebra no, no padrão de jogos de mundo aberto, um pouco, né, coisa que, muito difícil de acontecer, e, tá acontecendo, enfim, essa aqui é a minha opinião, deixa aqui só nos comentários se vocês quiserem, grande beijo, grande abraço, por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!